Então galera, chegou a hora de arrancar a chapeleta do jubileu. Estou muito triste, mas é preciso. É você que vai operar a fimose? Fimose não, jubileu gola alta. Ei, ei Júlio, qual é o tamanho da perninha? Mostra pra mim. Olha doutor, é uma tronca deste tamanho aqui. Nossa Brisa, que felicidade é essa? Você estava triste até agora? É que eu pitei um. Ah sim. Bem galera, meu piu-piu vai ficar agora desprotegido, sem capacete. Então eu peço que torçam por ele. Pois é turma, sou eu que vou operar o Júlio, né? E como a gente tem já uma broderagem, ele deixou eu operar ele com a boca. Oi, operei gente. Estou só com um pedacinho aqui na mão. A parte maior está na minha cama, para eu embrulhar de noite. E aí